Olha o garoto, já tirou quantas vezes foto já? Fala bem, galera. Eu falei, ah, é agora. Aí eu vim e metia a maquita, metia a lixa. Opa, é nóis aí, meu brother. Ô, é nóis, pô. Por favor. Aí, ó. 1974. Deu um probleminha lá dentro, ó lá. E aí eu não consegui resolver. Ficou com o cara adiantar, mas o cara não vai... Essa é a ideia aqui do para-choque. Esse para-choque? Uh! Se eu acertar o que é essa alavanca aí, a gente vai dar um... Essas rodas que você tá usando aqui, qual é? Essas rodas aí... Olha, é uma dica da hora aí, galera, ó. Motorzinho da Fero, vamos abrir para nós ver? Um motorzinho ali é o... Você deu aí? Pode bater. Dobradiça de porta de banheiro. Mostra a mão, mostra a mão. Olha lá, galera, se liga. Olha aqui, galera, a sensação de discar. Primeira vez, mano, pegou assim. Estou me sentindo os caras do Veloz e Furioso, mano, com esse Fusca aí. Fala, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz013. E hoje, galerinha, estou aqui na fábrica da Volkswagen em São Bernardo. E, meu, na boa, cara, tive que parar o dono para poder gravar esse projeto para vocês, porque está insano. Não teve um que não parou para tirar uma foto ou filmar esse carro. E eu estou hoje aqui com o dono para poder falar mais sobre esse projeto para vocês. Olha ele aí, ó. O bicho está se sentindo no Hollywood, mano. Estou nervoso, é a minha apresentação. Já tirou quantas vezes as fotos já? Fala pra mim, galera. Caramba, está mó loucura aí, ó. Graças a Deus, né? Só alegria, meu nome é Dino. Ó, Dino? Caralho, tem um amigo chamado Dino, caralho. Caralho, que da hora, mano. Esse é o Dinão, mano. É o Dinão. É o Dinão. É. Aí. Você tem Instagram? Instagram? Puta, mano, eu... Não tem, não. Não tem, né? Tem, não? Não tem, só acho que o Face... Ah, o Facebook? Fala aí, fala aí o Facebook. Facebook aí, Dinaldo Guimarães, arroba 04, ponto com, ponto com, ponto com... É isso aí, galera, bora, bora. Gmail.com, Dinaldo Guimarães, 04, arroba Gmail.com. Vamos lá. Beleza? Top. Vamos lá. Agora vamos falar do Fuscão do Homem. Primeiramente, que ano que é esse Fusca? Esse Fusca é um modelo 74. Não, peraí, volta. Primeiramente, né? Vamos falar agora qual é o ano desse Fusca. Fala pra nós aí. Esse Fusca é um ano 1974. 1974. Correto. É, o trabalho que você fez dele aqui se enquadra no Ratluck? Ah, pelo que eu conversei com a galera aí, peguei de informações, é, Ratluck quase que total mesmo. Quase total, né? Quase 100%. Você ainda não deixou o ferrugem pegar, né? É, porque aí no caso aí, já demos as demão de verniz. Então é o seguinte, onde pegou ferrugem, pegou. Onde não pegou, não vai pegar mais. Não pega mais. Vai ficar nessa daí. Só se meter a lixa e deixar o tempo comer aí. É essa abinha que você colocou aqui no... Essa daí eles chamam de pestana, né? Pestana. É uma pestana, essa pestana já tem uns 3, 4 anos aí, né? E esse farol quebrado foi e não foi propositalmente porque o paralama amassou e ele ficava pegando o pneu, né? E eu tentando desamassar o paralama, é, batendo e tal a vibração, caiu a lente, quebrou a lente. Caiu a lente, tá. Aí eu falei, ah, você quer saber o seguinte? Devido a ser Ratluck aí, ratoeira, vamos deixar esse farol assim, né? Caraca. Aí tá assim, desde então. É, é o projeto que se fez. Essa é a ideia aqui do para-choque. Esse para-choque, eles chamam o para-choque Tebar, né? Mas aí, no caso aí, a temática, cara, é toda gambiarra. Toda gambiarra. Foi dando na cabeça, foi fazendo. Foi vindo na cabeça e tal e foi fazendo. Esses para-choque são uns pés de uma mesa lá em casa. O cara nada, para, não, 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 para, para, não, não, é zoeira, cara. É sério mesmo, garoto. Então é um tiludo. Tá, uns pés de cadeira. Aí eu levei lá no serralheiro lá, os caras que fazem portão, ele saiu grudando um no outro aí e tal. Aí saiu esse formato aí. E para aprender, dá para mostrar lá por baixo? Dá, dá, vê aí se você consegue pegar alguma coisinha aí. Mas geralmente é... Caraca, mas ficou diferenciado, cara. É. Caraca. Geralmente é na linha do original. Essas rodas que você está usando aqui, qual é? Essas rodas aí, é umas réplicas da Porsche, né? A Fuchs. E ela é aro 15. Aro 15? Aro 15. Então os pneus aí, 175, 65, 15. E atrás, o 195, né? Ah, que dá aquela levantadinha nele, né? Isso, aro 15. Legal. 95, alguma coisa, 15. E galera, agora, né, né? Falou um pouquinho da lateral, vou falar um pouquinho desse teto. Como que você fez, você fez... Certo, esse teto aí tem o nosso amigo Nenê, ele mora em São Mateus. E ele abriu no fundo da casa dele lá com a maquita. Caraca. Pegou a maquita, saiu cortando e já era. Ele ia cortar, domingão de manhã e tal, tomando a cerveja. Daquele jeito. Daquele jeito. Na linha. Na linha. Aí pegou, meteu a maquita aí e abriu. É? É... É lona aqui, né? Eu falei, é lona, é estilo gambiarra. Ah, mas você colocou a vedação aqui, pô, caraca. Tô louco, pô. Agora parou de chover, dá pra abrir, galera. Eu não costumo fechar nada, eu deixo tudo aberto. É, mas hoje tava demais. É, aqui choveu muito forte. Aí é o seguinte, coloca pra nós aí, meu brother. Ô, é nóis, pô. Por favor. Aí, ó, chote, ó. Aí, agora traz aqui de novo, ó. Sim. Isso, de novo. Aí, ó. Pronto. Orra, caraca aí, ó. Fechou. Tem que prender aqui, galera. É o filho fazendo errado. Aí uma miarrinha aí. Mas entra a água quando tá fechado? Cara, eu não vou mexer pra você não, mano. Chove mais lá dentro do que é que chove. Os caras tão falando que não entra água. Mas não, não. Não, mas segura legal. Segura, né? Porque a chuva de hoje tava demais, né, mano? A chuva de hoje tava demais. Mas segura. Entendeu? E é tudo caseiro também. Meu primo, ele é tapeceiro, faz sofá e esses baratos. Aí nós fizemos lá na casa dele, lá. Sem gabarito. Sem gabarito de nada. Cortou, já foi. É, vamos fazer? Vamos. Daquele jeito. Caraca, que da hora. O projeto praticamente tudo à mão. Graças a Deus aí, tudo que a gente fez em casa também. Fui no serralheiro. Ele fez os bracinhos, né? Fez os bracinhos. É. E aí eu peguei e adaptei aí, ó. Com cola, com dobradiça de porta de banheiro. Nossa, mas ficou muito louco, mano. Ratiluque mesmo. É? Ratiluque rústico já entra, então. É, é o rusticão. Ó, da hora. Ó. Motorzinho da fera, vamos abrir pra nós ver? O motorzinho, ele é o original mesmo. É o Mini... Mini 300, né? Mini 300. E aí, como a gente tem umas opções aqui de espaço aqui nas dobradiças, eu só joguei as dobradiças pra fora. Aí a parte de cima, ela fica aberta, né? Mas é tudo originalzinho, não tem muita novidade aí, não. Mas anda bem. Segura bem, certinho. Graças a Deus, por ser 1.300, até que corresponde a legal, né? As dobradiças tem um espaço aqui pra gente poder trabalhar. Eu joguei tudo pra fora. Caramba, foi legal, hein, mano? Por aí vai. Top. Vamos mostrar um pouquinho mais da frente ali, daquela que você fez aqui na frente? Aí. Aqui dentro, aqui, né, pra lá na... Os caras no Lego de motor. E o motorzão aqui na frente, que é o porta-mala. Caramba, ô, mostra aí. É igual a Porsche. A Porsche é assim. É uma Porsche, abre aqui. É. Olha aquele look que ele... Então, aí é assim, meu camarada. Graças a Deus, aí tá saindo esse interior aí. A gente tá vendo também que os caras pedem uma grana. Então, tamo montando um projeto aí pra ver. Eu tô querendo aquele tecido que é nota de dólar. Caraca, louco, mano. Fazer tudo aí. Nossa. Banco lateral, o teto, forrar 100% lá dentro, lá, com esse tecido aí, que é a nota de dólar, né? Caraca, caixão. Da meia verde, da meia branca e tal. Aí tá bom vendo aí. E agora, galera, o grande diferencial desse carro, que é qual? Pode falar pra galera ou não? E aí, o que você acha? Fala, faz um mistério, jamais direto. Ih, será? A verdade é que nós começamos com o vídeo andando com o carro. Nós começamos o vídeo, galera, andando com o carro. Então, é bem provável que vocês devem ter sacado que tinha algo errado que não estava certo. E agora, não, vamos mostrar. Vamos mostrar? Vamos mostrar, vamos lá. Olha lá, galera, se liga. Depois dos comerciais. Tô de Brents. Aí, ó. Caraca, mano. Aí é da hora. Suicida, né? Suicida que a galera fala. Suicida? E foi, a suicida. E é um projeto também que já tinha em mente há muito tempo. Desde quando nós pegamos o carro. E aí, foi fazendo. Ia fazer bonitinho por dentro e tal. Mas aí, eu pesquisei na internet. Eu pesquisei errado. E pra mim, as dobradiças eram... Cada dobradiça interna era 500 reais. Mil reais. Cada uma coisa desse tipo. E eu não me liguei. Aí, vamos nessa... Nessa dobradiça aí da porteira da... Da fazenda da vovó. Entendeu? Tá aí, ó. As dobradiças malucas. Damos uma reforçada aí com esses parafusos. Cabeça... Acho que é cabeça chata. Cabeça chata, né? Aí, tá aí. Graças a Deus, tá bem aceito aí pra galera. Nossa. A galera curte bastante. Nossa, muito louco, mano. Colocou aqui, ó. O rapaz me disparou ali. Você tava tirando foto, né? Que agora o pai... Agora ele tava muito, cara. Tava tirando foto, a foto agravou pá. Tô me sentindo... Tô me sentindo os caras do Veloz e Furioso, mano. Com esse fusca aí. Aí, beleza. Aí o maninho chegou do lado mesmo e falou... Mano, você viu como que faz pra trancar a porta? Não, mano. Olha aqui, galera. Olha aí. Tá vendo? Aquela tranca do portão lá da... Da casa da vovó, né? De prender o cachorro lá no fundo do quintal lá. Entendeu? Aí, por aí vai, cara. É... É isso aí, mano. É... É gambiarra. É custo-benefício. Não, mas ficou muito louco, cara. Retrovisorzinho, você usa qual aqui? Retrovisor da YBR. YBR? De moto. Aí, o cara te gosta, hein? Entendeu? Pra dar um tchan aí, ó. Caraca, ficou louco, mano. Entendeu? Aí, por aí vai. Top. Adaptou aqui também. Dá licença aqui, cara. Vamos entrar aqui? Então, mas entra aí, pô. Eita, isso. Olha que louco, galera. Aqui dá um correntão. Correntão, né? A galera costuma falar que é do Mad Max. Né? Graças a Deus consegui no... Maxi Place. Isso daí já tem uns três, quatro anos. Paguei cem reais. Caraca. Meu amigo. Entendeu? E... E olha o tetão, ó, só. Cabelos ao vento. É. Colocou a fita LED aqui também de noite. Acende? Fita LED. Vamos ver se ela acende? Deixa eu acender ela pra você aí. Entendeu? Ó, uma chuva. É que deu um probleminha lá dentro, ó lá. E aí eu não consegui resolver. Ficou pro cara adiantar, mas o cara não vai adiantar nada. Aí, galera. Cara, caraca, doido. Vai vendo. Nossa, que louca, mano. Dá hora mesmo, hein, mano. Dá pra dar uma volta nela? Bora dar uma volta? Bora. Bora aí. Dá pra me dirigir ou não? Vamos colocar mais um desafio pra galera aí, ó. Filma a alavanca desse câmbio aí e pergunta pra galera o que que é essa alavanca aí. É, esse aqui é o... Se eu acertar o que é essa alavanca aí, a gente vai dar um rolê de fusca aí sem precisar apagar nada. Caraca, aí sim, galera. E aí? Vai no... Cara, eu... No 08C. É. Eu vou ser sincero pra você, cara. Eu tenho uma ideia do que é. E é de uma furadeira. Ah, né, cara. Começou bem. Começou? É, sim ou não? E o nome, hein? Ah, e o nome? O nome correto da... Ah, e agora eu não vou saber. É da época lá que seu vô usava lá, seu tio, entendeu? E aí eu vi na internet também. Vi nos antigão, nos hot das antigas lá. E eu falei, ah, não, é isso que eu quero. Fui na feira do rolo, comprei burquíssimas reais. E o cara pegou e soldou aí. Caraca, ficou louco, mano. Mas aí a troca de marcha é normal. Primeira, segunda, terceira. Mas ficou muito louco, mano. Caraca, mas você é criativo, hein, mano? Mas você teve alguma inspiração? Vinha a algum outro lugar? Ou veio na cabeça também que você foi fazendo? Não, é. Vem na cabeça. Porque agora que esse YouTube aí, né, mano? Com internet, né, cara? Tem de tudo. Aí você vai montando um quebra-cabeça. Vai puxando lá. Ver o que que tem. O que que dá pra combinar. Aí, graças a Deus, saiu isso daí. Nossa, mas ficou muito louco. O cara é crédito. Olha o detalhe da pedaleira aqui, galera. Isso, é um pedal roller, né? Chamado de roller. Ele deixa bem mais macio, né, mano? Fica levinho, o pé não dói. Ó, pior mesmo aí, galera. Se liga. Olha, uma dica da hora aí, galera. Nossa, parece que é muito leve, pô. Por aí, bora. Que louco, né? Da hora. E aí, bora dar uma volta ou não? Demorou. Vai aí. Será que eu sei dirigir e pilotar isso aqui? Claro que sabe. Se você não sabe, vai aprender agora. É, e o medo? Entendeu? Vamos aí. Eu vou segurar aqui? É. Demorou. Demorou. E aí, ó. Aí, ó. Fecha aí, ó. Fechamento automático. Ô, meu garoto. Tá vendo? Reage. Isso. Aqui já bate. Acelerou aí? Pode bater. Acelera lá. Aê. Só pé, hein? Motorzinho no grude. É, esse motorzinho aí, M.L.300, ele não tá tão ruim, não. Nossa, tá no grude. Aí, ó. Só isso. Ô, bebê. Vamos mais um pouquinho de porta aberta aí pra vocês? Aí, ó. Ó, meu piloto de teste aí da Volks aí, ó. Meu Deus, eu medo. Não, tem que ter medo, não. Será que eu passo sem cortar a fita? Aí, ó. Ah! Fala, meu garoto. Tô filmando você. Firmeza? É, tranquilo. Tô filmando você. Caraca, aí nós tá um nojo, hein, galera. Aí, ó. Tá vendo? Segundinha. Segundinha. Ó, que vai. Mas essa ideia do pedal aqui, já pilotei outro Fusca. Mas realmente, esse pedal aqui, você é mito. Não, o pedalzinho é legal, cara. O pedalzinho é bem molinho. Tranquilo. Entendeu? A brejinha também zero. Graças a Deus. Não tem o que não olha, galera. É, a galerinha. É, graças a Deus a galera aceita bem, ó, mano. Entendeu? Acho que é só a minha esposa. Eu aceito muito, entendeu? Mas o resto vai que vai. Cara, aí tá alinhadinho também, ó. Nossa, o volantinho. Tá, eu procuro sempre fazer alguma coisinha, né? Deixar legalzinho. Na hora que sair pra longe, estilo hoje, não toma canseira. Que louco, cara. Olha isso aqui, galera. A sensação de dirigir desse carro. Certinha, galerinha. Ei, jovens. E nós dando um rolê na boca. Já tinha andado de passageiro antes? Primeira vez, acho que nesse... Olha lá, galera, olha aí, ó. Olha aí, jovens. Olha o sol saindo aí, ó. Até o sol tá aí, ó. Quem ficou até o final, curte, né, jovens? Olha, galera. Aí meu moleque vai assim, ó. Meu moleque vai assim, ó. Primeira vez, mano. Eu vou assim, cara. Você tá maluco, mano. Aí sim, cara. Vamos parar aqui? Olha que louco, galera. Nossa, isso é da hora, velho. Olha aí, ó. Ela joga, velho. Da hora. Tá parecendo o Poseidon. Da hora. Aí, vamos ver se não é vira aqui? Vira. Agora só segura aqui pra mim, por favor. Nossa, que saudade de ataque do Fusca, mano. Nossa. Isso é da hora. Faz tempo que eu não ando de Fusca, imagina. Olha, é bom demais, velho. Ah, o Fusca, acho que quem tem Fusca, mano. Nossa, deve ser muito da hora, velho. Quem tem o rolezinho, ó. Quem tem Fusca é mais feliz. É, velho. Entendeu? Olha que louco, galera. Aí, ó. Olha o Fusca do homem. Ei, menino! Oh, jovem! Meu amigo também. Tá vivo? Aí. Olha o som, olha o som, olha o som. Valeu, valeu! Apagou, ó. Apagou. Tá gravando aí. Tá. Vamos parar lá. Vamos lá, rapaz, agora? Olha que tá bom. Não, eu vou parar ali. Eu vou parar ali. Tá, você que manda. Nossa, o Fusca é muito humano, cara. É que você mexe em alguma coisa assim, pô. Tá muito zero. Tá muito zero, velho. Tá. Não, é zero mesmo. Já andei no outro filme, né? Talvez o outro cara tava zoado. Porque esse aqui tá usado demais, pô. Olha isso aqui. Tipo levinho, né? Não, velho. Levinho, levinho. Aham. É, você tá achando... Ah, moleque, você tá ali mesmo, hein, mano. Você tá achando que não é o Sardininho. Ah, eu tô achando, hein. Que fuga. Aí, ó. Aí bate o Fusca do homem. Já era. Aí, o gato é a primeira, né? Que ele segura melhor, né? Isso. Já era. Fechou, meu querido? Porra. Meu. Não, mano, eu tô muito feliz, cara. Obrigadão, meu irmão. Valeu, bom prazer. Obrigado, de boa nação. Tá bom? Galerinha, segue ele muito lá no Facebook, mano. É nóis. Deixa o like, tamo junto, mano. Valeu, galera. Muito obrigado. Que da hora, velho. Muito top, galera. Top, top, top. Infelizmente, minha bateria tá abrindo o bico. Mais da hora demais, cara. Obrigadão, meu irmão. Tá bom, mano. Obrigado, hein. Tamo junto. Deus abençoe aí. Aí, ó. Que da hora, galera. É o primeiro de muito. Chama, Vivi. Aí, tá bom mesmo. Só acerta ele. Tá? Só acertar ele aqui assim, ó. É, aí joga a roda pra lá. Aí, aí. Top. Aí, galera. Broca, dá um rolezinho. Tá doido. Dá licença aqui, jovem. Vou lá, sui em cima. Pode ficar a porta aberta? Vambora. Fala, jovem. Olha ele aí, ó. Céu. Céu, que da hora, hein, cara. Quando foi que você teve a ideia de comprar, montar o carro dessa forma? Cara, esse Fusca, graças a Deus, eu tenho ele desde 2019. Porque em 2018, roubaram o meu Monza. Putz, teve. Aí, só de raiva, eu peguei esse Fusca. Eu falei, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí, em 2020, eu impostei com um amigo lá, funileiro em Taquera. Mas aí, entrou a pandemia. Aí, parou tudo. Resumindo, esse carro ficou quase dois anos parado. E aí, saí do serviço, tal. Perdi o emprego. Sobrou lá umas recisões lá. Graças a Deus, tem a garagem grande. Aí, eu mesmo fui fazendo isso daí, mano. Já tinha em mente. O funileiro não conseguiu executar. E aí, eu em casa lá, com a ideia de um, de outro. Eu falei, ah, é agora. Aí, eu vim, aí metia a maquita, metia a lixa. Entendeu? Invernizamos. Abrimos esses vidros aí. Eu mesmo fiz os vidros. As portas também, graças a Deus. Esse projeto aí deu certinho. E tá aí, mano. Só que, nunca termina, né? Falta esse interior aí. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Mas, logo mais, a gente consegue um esquema bom aí. Entendeu? Beleza. E logo mais, você vai filmar também, se Deus quiser. Com fé em Deus. Vamos gravar agora. Começar o vídeo agora. Vamos gravar agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.